E aí pessoal do YouTube, tô trazendo mais um vídeo pro canal e ensinando vocês a como baixar e instalar o 35mm. Pra quem não conhece esse jogo, esse é o Recife Lançado, um novo jogo de sobrevivência. Esse jogo é muito legal e só basta 1GB pra vocês baixarem. Jogo muito legal de sobrevivência aí, vocês vão gostar demais nesse jogo. E por enquanto ele não possui tradução, vai vir em inglês. Mas hoje vai ensinar vocês a como baixar e instalar, que importa é o jogo. Primeiro vocês vão baixar o arquivo torrent, ou então eu vou deixar o tempo pra ativar pra você iniciar seu torrent, ou então vocês baixam o arquivo. Baixando, é só você iniciar seu torrent, que o seu download vai fazer aqui e quando terminar, vai tá semeando, vocês dão botão direito aqui pra te parar. Pronto, feito isso, você vai onde você salvou sua pasta, se você deixar em downloads, você vai em downloads e pega ela. Mas no meu caso tá na pasta, é na área de trabalho, eu já só vou ver ela, vou abrir ela. Vou ver se é imagem ISO, ó. Se o seu computador for em Windows 7 e 8, vai precisar de downloads pra emular a imagem. Mas se o seu for em Windows 8.1 e 10, só basta dar dois cliques, não precisa de downloads não. Se for da MUTURS, dá um botão direito nela e pet em abrir com o da MUTURS. Vai aparecer a opção aqui. Vou deixar o link da MUTURS na descrição. Ou então você pega o em RAR, vê aqui o botão direito na imagem ISO, dá o botão direito e extrai aqui. Aí vai criar uma pasta, a mesma coisa de emular a imagem. Mas numa ocasião em Windows 10, vou dar dois cliques, vou vir no setup, vou dar o botão direito e vou executar como administrador. E dá um sim. Pode fechar. Aqui pode cancelar a musiquinha. E aqui é o diretório onde você vai instalar o jogo, eu recomendo você deixar no padrão mesmo. Ou se você quiser mudar, você aperta em Windows. Escolhe aí. Vamos colocar aí, desmarca essa caixinha aqui. E aperta em install. Aí quando terminar a instalação, vai aparecer a minha finish, você finaliza e pronto. Eu vou sair do setup aqui. Feito isso, vai criar um ícone em desktop. No meu caso, eu só venho na minha pasta de games. Ele está aqui. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou dar o botão direito nele, vou vir em propriedades, compatibilidade e executar esse jogo como administrador. Aí você aplica e dá um ok. E pode executar seu jogo como administrador que o seu jogo vai funcionar normalmente aí no seu PC. E não precisa craquear não pessoal. Agora só falta só eu vir aqui e ejetar a ISO e pronto. Ejetando a ISO, o seu jogo já pode jogar aí normal. Todo completo aí pra você jogar. Lá no jogo você pode mudar o idioma. Vai lá em settings e muda pra inglês. Eu não vou mostrar porque o gravador não pode gravar aqui e não quero levar a extra aqui no canal. Mas é isso. Você escolhe o inglês lá e pronto. Eu escolho a sua resolução, a sua qualidade gráfica. E esse foi o tutorial de hoje. Se gostaram, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso pessoal. Fui, até a próxima. Tchau. Tchau.